Olá, salve, salve! Hoje é segunda-feira e nós estamos começando mais um Estação Cultura ao vivo pelo Sinal Digital da TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini e, simultaneamente, pelo nosso site. Tu ainda pode rever ou buscar aquele programa perdido na nossa playlist no canal da TVE no YouTube. No programa de hoje, a gente escuta a música do Leandro Bertolo, que se apresenta nesta terça-feira no Espaço Cultural 512. Nós também conversamos sobre a peça Lúcia e o navio Espaço Nave da companhia Todas. Ainda falando em artes cênicas, abrimos com uma notícia boa para a população da Zona Sul de Porto Alegre. Até o dia 8 de março, estão abertas as inscrições para a oficina de teatro de rua do Centro Cultural Multimeios Restinga. O curso será realizado pelo Grupo Trilho Teatro Popular, administrado pela atriz e diretora Caroline Faleiro, que está aqui conosco. Seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura, Caroline, mais uma vez. Bom, um espaço super bacana, que é um espaço para a construção da cidadania e também das artes, que é o Espaço Cultural Multimeios lá da Restinga, né? Sim. Então, na verdade, essa proposta é uma proposta de cinco encontros para montar cenas autorais. Então, os participantes, eles passam por experimentações de elementos teatrais, como expressão vocal, corporal, improviso, jogo, mas com foco em montar cenas autorais que digam respeito ao cotidiano das pessoas da Restinga ou das regiões, né? Dos participantes em si. É uma oficina aberta para interessados a partir de 12 anos. Inicia agora dia 13 de março e vai até dia 10 de abril, sempre às terças-feiras, das 3 às 5 e meia. Então, é uma faixa etária bem abrangente, pode tanto crianças ali a partir dos 12 até adulto. E a ideia é que as cenas tragam isso, tragam essa realidade, esse ponto de vista de cada uma dessas pessoas que estão participando. Então, criar essa ideia de linguagem autoral das pessoas que moram nas regiões periféricas da cidade, né? Bom, a ideia é justamente de teatro popular, né? De trazer a realidade das pessoas que estão atuando, realmente sendo atuantes, né? Exato, exato. Porque o teatro em si já é uma coisa bem distante da periferia, isso vem mudando, claro, ao longo dos anos, mas uma arte periférica de teatro é uma coisa nova. E isso só vai acontecer quando a gente começa a fomentar a criação de artistas de teatro na periferia, né? Que vão trazer as suas motivações, os seus conflitos. E, enfim, eu como uma pessoa da periferia, eu posso dizer que isso é muito valoroso, assim, para mim, né? Não, e esses, e os métodos dos quais não só é apresentado as artes, mas também que a própria periferia se apropria dessas artes, são muito necessários, porque esses diálogos são necessários, né? A gente vê isso, de acordo com o Saraus, tem tido essa resposta muito forte, né? Nos diálogos com outras formas de arte, né? Sim, sim. E até para fomentar a própria apropriação desses espaços, como o Centro Multimeias, que é um espaço público pela comunidade da Restinga, como espaços centrais de arte da cidade, museu, teatros, que também não são frequentados por essas pessoas, porque não se sentem dizendo respeito, né? Então, acho que quando tu começa a fomentar o trabalho artístico na periferia, isso também acaba sendo uma consequência, né? De pessoas que cada vez mais vão querer ver teatro em outros lugares, que não só dentro da sua zona de conforto, né? E aí, a transformação do próprio espaço também, de convívio, porque o teatro de rua também tem essa característica, né? Sim, sim, sim. Tem essa característica e eu acho que o teatro de rua na Restinga tem tudo a ver, assim. Quando a gente passa pela Restinga, tu sente que tem uma vibração, assim, naquela comunidade. Então, é um bairro rico culturalmente, já por si só, independente do teatro ou não. Tem o carnaval lá, que é fortíssimo, o hip-hop é fortíssimo, o grafite. Então, pegar toda essa potência dessas pessoas, desse universo, desse cotidiano, e transformar em arte, acho que vai ser bem legal, assim. Vai ser transformador mesmo, né? E trazer uma ideia de teatro, uma ideia nova de teatro mesmo, né? De um teatro que é popular, que é que está falando de coisas que interessam a classe menos favorecida, enfim, economicamente. É que é uma ideia que também tem a ver com o grupo de teatro do qual tu faz parte, né? Sim, tem a ver com o grupo Trilho, né? Tem a ver com essa pesquisa de um teatro social, que está propondo reflexão crítica, que propõe esse desenvolvimento de cultura dentro de lugares da periferia, que foi onde a gente surgiu, o grupo Trilho surgiu na periferia do bairro Maitá. E isso foi a base para o que a gente estava buscando, assim, né? De pensar em textos críticos, de construção de dramaturgia de cena ou autoral, e de estar trazendo um teatro que esteja dialogando com os acontecimentos de agora, né? Excelente, Carolina. Então fica a dica aí, ó. E para quem quiser participar da oficina de teatro de rua do Centro Cultural Multimeios da Restinga, as inscrições vão até o dia 8 de março e podem ser feitas através do e-mail caccaque.smc.prefpoa.com.br Obrigada pela tua presença. Obrigada. Certo? Bom, e antes de irmos para um breve intervalo, falamos de cinema. Na verdade, sobre a premiação no último final de semana em Berlim do longa-metragem gaúcho Tinta Bruta. O filme de Felipe Matzenbarger e Márcio Reolon recebeu dois prêmios. O TED Awards, para filmes de temática LGBT, e o SICAI, Arte Cinema Awards, que dá garantia antecipada de distribuição no mercado europeu. Parabéns aos diretores e ao autor Chico Menegati. E atualmente o senhor reside com quem? Com a minha irmã, Sá. O senhor, Sá. De volta com a Estação Cultura para falar um pouco mais sobre artes cênicas. A peça Lúcia e o Navio Espaçonave volta a cartaz em curta temporada no Teatro de Arena no próximo final de semana. A montagem é da companhia Todas e tem em direção de Guadalupe Casal, que está aqui conosco. Tudo bem, Guadalupe? Tudo bem. Falando sobre uma nova companhia, né? A montagem volta, ela já esteve justamente no Teatro de Arena, mas a companhia também é recente, né? É recém-nascida, na verdade, está nascendo. A gente se juntou, esse grupo de mulheres nos juntamos para fazer esse espetáculo, sem a pretensão de formar um coletivo, nem nada. E a partir do processo criativo das nossas afinidades e também das nossas vontades artísticas em comum, a gente achou que era o momento de se assumir enquanto coletivo mesmo. Depois de muitas conversas, então, está nascendo o Todas, que é uma companhia que a gente está chamando de companhia artística, porque embora a maioria de nós seja oriunda do teatro, a gente não quer limitar, a gente ainda não sabe onde que essa companhia vai parar. O que a gente sabe é que a gente quer batalhar por mais espaços de trabalho para mulheres, para que tenham histórias com protagonismo feminino, e isso em todos os aspectos artísticos. Então, é essa frente que a gente está levantando, vamos dizer assim. Bom, e Todas é uma sigla, né? Todas temos o direito a ser. A gente criou essa sigla porque a gente se sentiu, assim, em alguns momentos muito silenciada, mesmo dentro do âmbito das artes, assim, que é o lugar onde, teoricamente, a gente tem liberdade, muitas vezes a gente não tem. Então, a gente colocou como sigla para a gente se afirmar de que nós, sim, temos o direito a ser artistas, temos o direito a ser protagonistas, e também para que seja um convite para que outras mulheres se sintam também contempladas, no sentido de que esse coletivo, ele está nascendo a partir desse espetáculo, porque foram as mulheres que se juntaram naquele momento, mas ele, de maneira nenhuma, se pretende limitador. Então, a gente tem plena consciência de que nós, essas meninas que fazemos parte, não somos todas, mas gostaríamos que todas, em algum momento, pudessem, de alguma maneira, se aproximar da gente, que a gente pudesse estar trocando com mais mulheres artistas. Bom, nesse momento, as vozes que ecoam ali falam sobre três mulheres em idades diferentes, numa situação familiar um pouco incomum, sendo retratada, né? Porque, geralmente, o modelo familiar que é retratado é outro, mas é comum na vida, no cotidiano, no dia a dia. E é uma peça infantil, isso? Exatamente. É um espetáculo para criança, baseado no texto da Suzana Poia, que ela escreveu esse texto, e aí a gente teve acesso a ele e a gente se viu muito contemplada, porque, embora o modelo que nos é, digamos, vendido de família tem uma estrutura mamãe, papai e filhinhos, a gente sabe bem que essa não é uma realidade de todas as crianças, de todas as pessoas. Então, nós mesmas, as três meninas do elenco, eu e as outras pessoas da equipe, nos vimos ali retratadas numa estrutura familiar onde as mulheres são a força motriz, assim. Então, nesse espetáculo, a gente tem a mãe e a filha, que moram juntas, e dentro de uma circunstância que vai se apresentando, a avó também vai fazer parte desse cotidiano. Na verdade, a vovó chega para quebrar o cotidiano dessa família, dessas duas mulheres, mãe e filha. Então, uma das nossas frentes também é mostrar como que, sim, tem outras organizações familiares, como que família não é só uma coisa, como que família são várias coisas, né? Bom, e como deve ser, ou como normalmente deveria ser, com uma ideia de leveza, naturalidade, como acontece na vida normal, né? Quando a gente, não nos recortes que geralmente a gente acaba dando, né? Claro, primeiro que é para a criança, né? Então, a ideia é realmente que a gente possa entrar no mundo de fantasia dessa menina Lúcia, que ela é criativa, que ela pega essa caixa de papelão, faz um navio espaçonave e faz missões. A gente tem o privilégio de ter uma orientação pedagógica, que é a Catarina Silveira, que faz a orientação, ela acompanhou todo o processo. Então, a gente tem bastante delicadeza em tratar das questões que são, digamos, seriam mais ríspidas, de uma maneira delicada e divertida de abordar esses assuntos. Ao mesmo tempo com a noção de que proteger a infância totalmente, às vezes, não é o positivo. Tu querer proteger e preservar a criança de frustrações ou de alguma experiência que não seja tão legal, às vezes, no momento, parece que é a coisa certa a ser feita, mas não ajuda a tornar um ser humano que saiba lidar com dificuldades. Então, dentro desse universo da fantasia da Lúcia, a gente consegue ver todas essas questões sérias, mas de uma maneira que é super divertida, super leve, super bacana, que dá para todo mundo curtir, eu acho. A temporada é rápida, mas logo adiante, tem uma temporada em abril, as pessoas... Não vamos adiantando agora, mas é importante as pessoas irem nesse momento, porque a peça também foi pensada e montada ali no Teatro de Arena, nesse formato, que é interessante também. Isso, a gente estreou no Dia das Crianças, no Teatro de Arena, que foi muito bonito, assim, a gente tem muito orgulho dessa estreia, porque foi um dia que estava caindo o mundo e o teatro lotou, assim, então, para nós foi um acalanto no nosso coração, assim, de que a gente está num lugar legal com pessoas legais. E agora, então, a gente foi convidada a fazer parte da programação que celebra o Mês da Mulher, o que para nós também é muito importante, assim, já que esse coletivo está nascendo com essa frente, a gente perceber que também nesse espaço onde a gente estreou, quando a gente estreou, a gente nem sabia que a gente ia ser um coletivo. Então, esse espaço está reconhecendo isso e está nos chamando para celebrar também essa data que é tão importante, assim. Certo, obrigado, Guantanile, pela tua presença aqui. Então, fazer o convite, mais uma vez, lembrando, Lúcia e o Navio Espaçonave, sábado e domingo, nesse sábado e nesse domingo, às 4 horas da tarde, no Teatro de Arena, que fica ali na Borges de Medeiros, 835. Bom, a gente segue o Estação Cultura agora, falando sobre artes plásticas. No Museu de Arte do Rio Grande do Sul, está aberta, até a primeira quinzena de março, a exposição Des Tempo, de Neca Esparta. A curadoria é de André Venzon e as obras estão nas galerias Pedro Weingartner e Ângelo Guido, do Margues. A artista Neca Esparta apresenta trabalhos em vídeo e fotografia que falam sobre a questão do tempo. Neca, como é que é o teu processo de trabalho e que temas você apresenta aqui? Olha, o meu processo é um processo bem lento. Eu trabalho de uma forma bem silenciosa e muito lentamente. Em algum momento isso me incomodava, mas depois eu percebi que isso faz parte também do meu trabalho, esse processo nesse tempo estendido. Eu costumo dizer até que às vezes eu tenho umas entre safras em que o trabalho vai se fazendo mais na ideia até ele se formalizar de alguma forma. Nas performances, a artista dialoga com objetos, casas e o silêncio. Além do tempo e da memória, ela somou um elemento novo à sua temática, o futuro. As questões que eu abordo são questões universais, são questões do ser humano. São questões de perda, de solidão, de desamparo, das dores que as pessoas sentem. Mas quando eu falo nisso, não estou falando das minhas questões, eu estou falando das questões do ser humano. E é assim que eu gostaria que o meu trabalho fosse visto. Quando as pessoas observarem, ficarem olhando as minhas imagens, eu queria que elas se vissem, não vissem a mim, vissem a si, dentro de si. Vissem as suas dores, vissem o seu desamparo, as suas perdas. O elemento novo é essa questão do devir, que é uma questão que angustia as pessoas e me angustia também, porque o passado passou. As coisas que já aconteceram, aconteceram. Mas nós temos aquela angústia frente ao imponderável, frente àquilo que vai acontecer. Nessas performances feitas para essa série desse tempo, tem muito isso aí. Tem muito essa questão de olhar, de um olhar para um futuro, de um olhar para uma coisa que eu não sei o que vai ser. e então aquilo que vai vir ainda. Porque tem coisas que já aconteceram, coisas que acontecem, mas tem coisas que vão acontecer. Então é uma reflexão sobre essas questões também, que vão nos acontecer. E que angustiam, de uma certa forma, o ser humano. A CIDADE NO BRASIL Vagando pelos sonhos lembrei Das ruas onde tanto eu errei Dos versos que compôs e nem sei Lugares pelos quais procurei Andei demais E como eu andarei Lá fora tantos passam sem ver Aquilo que tu podes dizer Cidade de infinitas feições Poema de infinitas canções Um só lugar Com tantos corações Assim Minha, meu porto alegre Nos shoppings, parques, praças, galerias Tu és tantas alegrias Um vasto jardim De um Monserrat que sempre me chama Passar por teus moinhos E então A luz de um parque na Osvaldo Aranha Me eleva a alma Eu sou redenção Postal jasmin Adorno De um bom fim Andradas Teu cenário inconstante Borges Ergue um povo Em levante Gonçalves Quantas lutas E ardor Farrapu Farro Bilha Senho E a noite Vem Guaíba Tu me mostras Bem O sol Vindo pro além Teu Radamés Teu Lupe Teus Veríssimos Notáveis E divinos Tão Raríssimos Tu és Enfim Meu porto Alegre Cais Alegre porto Dos casais Esperança De algo mais E a música ao vivo do Estação Cultura de hoje é com o Leandro Bertolo que toca amanhã no Espaço Cultural 512 mostrando músicas do seu repertório das músicas do seu disco lançado em 2016 e o que mais por favor Boa tarde a todos privilégio aí muito obrigado mais uma vez pelo convite é uma honra estar aqui com vocês vou estar acompanhado desse grande grande cavaquinista que é um músico altamente requisitado por tantos trabalhos importantes Azevedo Cabelinho vai estar com a gente amanhã à noite mais os meus queridos irmãos na percuteria Kiko Moraes e violão em voz Cláudio Baraldo também me acompanhando estaremos mostrando algumas autorais do disco e fazendo um trabalho também que é a minha característica MPB samba alguma coisa de samba rock mas sempre privilegiando a música brasileira pois é esse trabalho de bar de noite é uma coisa que você já vem fazendo há bastante tempo há bastante tempo há bastante tempo todos os lugares que eu venho fazer algumas matérias as pessoas sempre dizem quer dizer que quem está na noite te conhece eu digo olha eu espero que sim pelo menos porque a gente está trabalhando há bastante tempo então assim é um privilégio para mim ter conhecido tanta gente importante nessa minha caminhada e gravei esse disco agora contemplado com quatro indicações para o Prêmio Assorianos duas para compositor eu e o meu querido irmão meu irmãozinho Elias Barbosa um beijo nele muito justa também a indicação dele e eu também fui indicado como compositor nós dois como compositores e fui indicado também tive a honra de ser indicado como intérprete e disco do ano então quero mandar meu agradecimento a todas as pessoas mais uma vez já mandei mais uma vez o agradecimento a todas as pessoas que compõem a produção desse trabalho todo que deu bastante trabalho mesmo mas a gente está aí agora bem feliz pois é e esse pessoal que tu citaste aí na composição e a música que tu acabou de tocar que é a do Matias Pinto essa não é a do Matias essa é minha a do Matias e a próxima canção que a gente tem ah é a que vem na sequência é a que vem na sequência o nome dessa música é Porto Alegre é minha aqui né que também certamente deve ter pesado lá na escolha para que eu fosse indicado também como compositor essa é uma das músicas que a gente também encontra pela internet tem vídeo já dos meus shows na internet tem vídeo no Youtube é só acessar lá a música Porto Alegre Leandro Bertoldo pode chegar e essas parcerias aí são músicas que direcionam muito para esse rumo de uma galera que está compondo aqui bem na linha desse choro da música popular brasileira mas nessa vertente da música popular brasileira mais clássica mais a gente pode dizer assim mais raiz né exatamente inclusive foi isso que incentivou o projeto do meu disco né que eu como músico da noite tantos anos e tal não tinha ainda tido essa inspiração assim para para realmente entrar no estúdio e gravar esses meninos esses meninos todos que surgiram advindos das das oficinas de choro e de samba o cabelinho é um deles e tal e esses que trabalham com composição como Elias Barbosa Matias Pinto meus amigos aí o o Samuca do Acordeon vários vários deles aí trabalhando de forma exemplar né como compositores como instrumentistas né trabalhando com a música clássica brasileira mesmo que é o choro né que é a música brasileira instrumental por excelência que é o choro e o samba clássico né então por isso mesmo que eu fiz essas escolhas do meu repertório baseado nisso e também a música que dá título ao disco é uma música que eu sou apaixonado por ela é a música clareza do meu querido amigo Álvaro Hoff me deu a honra também de de nomear meu disco com essa canção também tem outros compositores como Luiz Mauro Viana querido um grande um grande poeta o Marcelo Lema né o meu saudoso professor Darcy Alves né fiz questão de gravar e dediquei o trabalho todo tanto o disco como o show dediquei a ele então assim realmente são umas parcerias assim que realmente me deixaram muito feliz de uma cena fortíssima que acontece aqui no sul mas também dentro do repertório quem mais entra de nacional assim que o pessoal conhece e na noite acaba pedindo a gente tem aí tanta coisa né de vários compositores vai ter Chico Guarque de Holanda vai ter seu Jorge nossa Paulinho da Viola é uma turma assim infindável tem um um hall de músicas de compositores variados que eu considero pelo menos que a gente considera da primeira vertente de compositores da música brasileira então fica aí mais uma vez o convite lembrando amanhã no 512 Leandro Bertolo e banda acompanhado de um time bem bacana o show ali por volta das 10 horas mas o 512 está aberto a partir das 19 horas para quem quiser chegar ali já aí fazendo happy hour comendo bebendo e se ambientando queria agradecer mais algum recado final poxa vida queria convidar todos né para comparecer amanhã eu azevedo cabelinho aqui do meu lado meus irmãos queridos cláudio baraldo violão em voz percuteria aqui com o Moraes vamos estar fazendo a festa amanhã a partir das 19 horas a casa está aberta lá no espaço cultural 512 vai ser a nossa estreia lá contamos com a presença de todo mundo vamos lá cantar e dançar bastante que é um espaço maravilhoso para uma festa realmente aí para a gente curtir bastante bom e para ir antecipando o repertório como vai funcionar a coisa amanhã peço para vocês mais uma música para encerrar o Estação Cultura dessa segunda-feira e amanhã a gente volta ao vivo a partir da 1h30 aqui na TV Alô Matias Pinto um abraço para ti aí tua música com a gente aqui Foste para mim um bom caminho planta cheia de espinho mas me deste muito amor lembro que errei peço te perdão mas por enquanto pensar em você não mais foste foste para mim um bom caminho planta cheia de espinho mas me deste muito amor lembro que errei peço te perdão mas por enquanto pensar em você não deves ficar a distância permitida tomar um rumo na vida mesmo que tenhas razão e permanecer ausente em minha estrada eu que não te devo nada quase que te estendo a mão mas foste foste para mim um bom caminho planta cheia de espinho mas me deste muito amor lembro que errei peço te perdão mas por enquanto pensar em você não deves ficar a distância permitida tomar um rumo na vida mesmo que tenhas razão e permanecer ausente em minha estrada eu que não te devo nada quase que te estendo a mão mas foste foste para mim um bom caminho não te devo nada não te devo nada não te devo nada Legenda Adriana Zanotto